Gente, cheguei no dentista pra fazer o orçamento, ver o que vai ser feito no dente, vamos ver se a gente já começa a fazer alguma coisa, não sei, tá? Cheguei aqui no lugar certo que eu falei com vocês que eu ia. Estão atendendo aqui dentro, pertinho aqui de casa, pertinho, dá pra vir até a pé se quiser. Ai, cheguei a máscara um bocadinho, não aguento, chegar tá sufocado, o calorão que tá aqui, meus amor. Tem gente sendo consultada lá, daqui a pouco a gente vai ser atendido, tem gente já sendo atendido. Eu vou lá, depois eu conto tudo pra vocês. Meus amor, já tô aqui dentro, já fiz até orçamento e já vou começar o tratamento, já vou começar o tratamento ambiental. A doutora Cleide faz até estética, meus amor, quer dizer, eu não vou só tratar do dente, eu vou tratar, agora eu já fui, já fui, já fui ali na outra sala, que é essa sala aqui, já fiz orçamento, já fiz um monte de coisa. Tem limpeza pra fazer, tem algumas, eu tenho dois dentes meu mesmo quebrados, algumas coisas pra fazer. resina, resina, resina pra fazer, doutora, doutora, doutora Cleide, doutora Cleide. Ela tá lá atendendo, aqui tem obra, aqui tá aumentando o consultório. Agora, por conta desse negócio de pandemia, as cadeiras ficam aqui fora, gente. Fica no ar livre, não fica ninguém junto lá dentro, não. Entra uma pessoa, a duas só, e o restante fica pro lado de fora. Eu tô aproveitando, tô vendo essa jardineira aqui que eu adorei, olha aí. Que jardineira bonita que a gente pode botar na janela do quarto. Botar aquele segurador de ferro embaixo, ó. Aí, botaram, eles estão lá. Agora, agora eu tô aguardando, ok? Tô aguardando pra começar o meu tratamento. Ó, meus amores, a gente tem que botar as coisas de lado e fazer o que tem necessidade, que é a nossa saúde, né, meus amores? E dente a saúde também, tá cuidando da saúde. Então, agora eu tô aguardando. A Maru e a Rebeca estão sentadas ali perto do, porque é onde tem água fresquinha. Tô aqui aguardando. Nós estamos aqui esperando, já chegou mais gente no consultório. A Maru, não estamos esperando ainda aqui. O meu tem negócio de rezima, rezima, limpeza. O meu não tem, engraçado, não tem tantas coisas pra fazer, mas tem alguns, né, relechada. A relechada vai ser a parte da estética, né? A doutora Cleide vai ver tudo direitinho. Inclusive, ela falou que esse dente meio embaixo aqui, ó, fica muito separado embaixo. Tem um negócio aí que faz, que junta tudo, não fica separado assim, ó. Tá vendo? Ficou separado demais aqui, ó. Vem daqui. Nós vamos guardar aqui agora. Eu adorei o lugar. Sabe quanto você gosta do ambiente que você se sente em casa? Você sabe que é ali que você vai ficar por muito tempo se arrumando? É aqui. É aqui. Eu gostei. Deus traz a gente no lugar certo, meus amor. Aí outra coisa. Além de ser perto de casa, ainda bem que eu esperei. Além do consultório que você perde de casa, parece que é tudo evangélico ali. E aí nós tava vendo ali muitos livros bons, ali na recepção. Eu só não vou pra lá agora, gente, que chegou uma família, tá lá esperando, e eu não vou entrar pra lá pra incomodar ninguém. Mas, sabe quanto você gosta do lugar? Eu já gostei do lugar. Eu vou aguardar. Depois eu falo o que vai ser feito. Meus amor, não vou nem falar pra vocês o preço que ficou. Não vou nem falar, não. Vale a pena, né, meus amor? Vale a pena se cuidar. Vai demorar um pouquinho, tá, meus amor? O tratamento é ficar tudo pronto. E... Mas vai ficar bom. Pedaço hoje. Hoje à tarde tá sendo uma dentista. Porque essa dentista aqui é muito procurada. Mas vocês precisam ver, meus amor. A confiança que ela passa pra gente. Conversa e fala. Ela explica mesmo as coisas direitinho. Eu vou explicar melhor pra vocês em casa. Antes de eu sair daqui, deixa eu ver se dá pra mim ver a doutora ali. Porque eu vou mostrar ela pra vocês. Mas ela tá atendendo alguém lá dentro. Então eu vou esperar um pouquinho. Toda hora chega gente. Um entra e sai que solta. E faz, explica e mostra tudo direitinho. Mostrou antes e depois de vários dentes que ela já fez. Precisa de ver. Agora eu tô animada. Então a nossa tarde hoje foi no dentista. Daqui a pouco nós estamos em casa. Meus amor, cheguei em casa. Acabei de botar o pé em casa. Fiquei bastante tempo lá, né gente. Gente, vai ser um pouquinho demorado. Mas já começou. Já começou. O tratamento lá. Aí tem algumas coisas lá. A restauração. Ela tava vendo. Lembra que você tá lá dando a roupa sorriso da senhora? Tá. Né. É sorriso torto. Porque eu fiquei nessa parte inferior aqui, né. Que é a parte de baixo que os outros falam. A parte inferior. Da boca do dente. Sem dente atrás. Então, meus amor do céu. Eu não vou falar o preço com vocês. Pra vocês não se assustarem. Mas. A moça. A doutora. Trabalha bem como dentista. Mas trabalha muito bem. Então. É. Ela lá faz tudo. Aquela clínica lá faz de tudo. Faz restauração. Tudo que dentista faz. Né. E. Agora eu não tenho tanta coisa pra falar. Eu quero que vocês vejam. Daí a pouco. Né. Eu acho que de repente. Lá pra mês que vem. Vocês já vão tá vendo. O resultado final dos meus dentes. Entendeu. Perguntei nela se eu não ia ficar sem dente. Eu falei. Doutora. Eu vou ter que ficar sem dente. Porque aí se eu só tiver de ficar sem dente. Pra fazer vídeo. Eu vou ter que fazer vídeo. Mas ela falou que não. Ela falou que eu posso ficar despreocupada. Que não. Porque eu não vou precisar ficar sem dente. Algum lugar. Ela vai. Ela tava olhando. Não tem esse dente meu aqui debaixo. Hum. Que é separado. Hum. Que é separado assim. Até essa abertura do meu dente aqui. Vai ser. Né. Vai ser fechada. Vai ficar certo. O meu dente embaixo. Vai ficar certo. O meu dente em cima. Ela faz. Ela cuida. Ela não só faz o dente da gente. Assim. Prepara o dente. Ela faz tipo uma estética. É uma estética. Estética é aparência. Então ela faz estética no dente da gente. Então meus amores. Vai ficar. Eu tava lá vendo. Conversando com ela. Muito atenciosa. E o consultório da dentista tava assim. Depois que nós chegamos. Chegou mais de umas 10 pessoas atrás da gente. Consertando o dente. Arrumando o dente. Aquelas coisas todas. Pernelongo aqui. Elisso. Meu Deus. Eu tô aqui conversando com vocês. Essa pernelongada tá aqui. Inclusive. Tem pouco remédio ali de matar mosquito. Não adianta. Eu vou ter que ir na rua. Comprar o remédio mosquito. Porque eu não suporto o pernelongo. Gente. Ele morde doído. A pessoa nem consegue dormir. E quando ele faz aquele barulhinho no ouvido da gente. Então meus amores. É isso que eu ia falar com vocês. Fui. Adorei. Porque a coisa boa. É quando você chega num lugar. Que você sente confiança. Que você sente confiança no profissional que você foi procurar. Porque você vê pela atenção. Você vê. Ela te explica tudo direitinho. Esse dente aqui não encontra com o outro. Conforme você ficou muito tempo. Na parte de trás. Tem o dente de trás. Essa parte de cima. Arreia. Então se a gente fizer assim. Aí vai quebrar de novo o seu dente daqui. É explicando tudo. Explicando com detalhe. E mostrando. Explicando e mostrando. Na hora ela me botou até o esperinho na mão. E lá a carga do celular acabou. Acabou lá na rua. Então ela me explicando tudinho. Que porque toda vez. Toda vez. De tanto que com o dente. Ela falou que vai rirando. Quando não tem o dente embaixo. A parte de cima. Ela vai querendo arrumar o lugar assim. Para se apoiar. Então é onde a cara dentária da gente fica torta. Porque meu sorriso. Ele é torto. Ele é assim. Por causa dessas falhas atrás. O sorriso ficou meio gelado. Eu sorrio. Meu sorriso não fica bom. Por isso que as vezes eu pego. O fachocinho. Eu estou sorrindo. É muito ruim. Quando você não tem o sorriso. Na verdade. Limpeza do dente mesmo normal. Praticamente nada. Isso daí. Não teve. Não teve grandes assim. Coisa para fazer não. Não foi nem caro. O que vai ficar caro mesmo. É o implante dos dentes. Que fica caro. Quer dizer. Botar os dentes. Então fica caro. Então. Vocês aguardem. Se Deus quiser. Vamos ver. Vamos ver. Eu falei com ela. Mas como é que vai ser a doutora? E o dente? Ela falou que não tem problema não. Que não tem problema não. Que hora nenhuma. Em momento nenhum. Ela fazendo. As ponte que precisa. Você fica sem dente. Você pega. Ela vai fazer. Quando você vê. Você já está com o dente perfeito. Eu adorei. Pertinho daqui de casa. A gente dá para ir a pé. Dá para ir a pé. Eu mostrei mais ou menos lá para vocês. Porque tinha muita gente lá. Tinha muita gente lá. Mas eu adorei o atendimento. Então. Se a gente fica por aqui. A gente fica por aqui. Mais novidades que a gente vai fazer nos dentes. Aí eu vou mostrar para vocês. Tá? O dente. Ele já consertou o dente. Aí eu perguntei logo uma vez. Então ele já consertou o dente dele. Já consertou. Claro. Tem mais coisa para fazer. Mas ele já começou. Já consertou o dente. Da frente dele. Que estava precisando consertar mais urgente. E também já aproveitou. Fez umas coisinhas. Ela fez limpeza. Fez limpeza no dente. Já arrumou. Ela é muito caprichosa. Só falta dar polimento. Polir. Polir o dente. Então como já estava ficando tarde. A gente quis vir embora. Que aí Manu e Rebeca foram com a gente. Então a gente veio. Porque tinha que dar janta nelas. Inclusive. Elas estão tomando banho. Já vou servir janta para elas. E aí a gente fica até o próximo vídeo. Para a próxima novidade. Tá bom meus amor? Um beijo para vocês meus amor.